Fala aí, pessoal! Beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos colocar o WhatsApp no tema escuro agora no computador. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bom, ontem a gente fez o vídeo do WhatsApp no tema escuro no Android, né? Que ficou assim. Eu achei que ficou muito maneiro, teve gente que não gostou. Eu gostei pra caramba. Já fazia tempo, já era pra ter lançado há um tempinho atrás, né? O vídeo vai estar aparecendo aqui. E agora lançaram um tema que você pode ter o WhatsApp no tema escuro no computador. Não é oficialmente, né? Não foi lançado oficialmente. É no WhatsApp Web, pra você usar no Google Chrome ou no Firefox. E é uma skin, né? Então, vamos lá! Vamos pra tela do computador. Vídeo rapidinho, gente! Vai deixando o like aí embaixo, valeu? Deixa o like, se inscreve no canal e se quiser deixar o comentário, deixa aí também um comentário pra gente. Bom, todos os links vão estar no primeiro comentário fixado, valeu? Logo aí embaixo. Bom, se você tem o Firefox, você vai entrar nesse link aqui e vai baixar o Stylus. Se você tem o Google Chrome, você vai entrar nesse link aqui. E é muito fácil de instalar o Stylus. É só instalar uma extensão normal. Ela vai vir aqui pro cantinho, só que aqui não tem nada. Ela fica sozinha, não tem nada. Ela fica aqui no cantinho, mas assim ela não funciona de nada, né? Ela só vai funcionar se você for nesse outro link que tá aqui embaixo e fizer o update do estilo, né? A gente tem que apertar aqui no botãozinho verde. Aqui eu não vou dar ok, né? Vou apertar e cancelar aqui. Porque o WhatsApp já está aqui. Aqui tá o WhatsApp. E é só vir aqui e definir o tema escuro. Fica meio rosto, tá diferente do que a versão oficial que foi lançada pra celular. Mas fica desse jeito aí. Agora a gente vai cadastrar minha conta aqui. Fica desse jeito aí. Muito parecido com a versão oficial. Olha, muito parecido. Tudo no tema escuro atrás. O produção de tela no tema escuro, né? Tudo bem legal. Só que o pessoal queria que ficasse pretão como o Twitter, né? O Twitter e o YouTube e o Instagram também. Então, o tema escuro muito forte realmente pra ter economia de bateria. O que não é o caso do WhatsApp, né? Infelizmente não foi o caso, pelo menos por enquanto. Pode ser que depois o Zuckerberg, querido, lance um tema escuro bem escurão mesmo pro WhatsApp. Pode ser que lance. Bom, mas o WhatsApp escuro no computador fica desse jeito aí. Eu gostei. Tudo no tema escuro igualzinho no celular. Mesma coisinha. E pra desativar é a mesma coisa. Vem aqui na extensão aqui em cima e tira o Dark WhatsApp dali. Aí ele volta ao normal. Pra tirar essa extensão é só clicar com o botão direito no mouse e vem aqui e remover do Google Chrome. Facinho de remover também caso você queira. Aqui nesse site aqui também, vamos tentar aplicar uma skin pro YouTube. Olha como é que fica o YouTube com a skin. Tá, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Tá, né? Não ficou legal não. Não gostei não. Esse aí eu não gostei não. Mas é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu. Fui. Até amanhã. E aí E aí